Música Sarabó, os direitos velhos Pomona na Bahia chegou Sarabando nesse lugar Prima ponto nesse fim Meu mamão vai trabalhar Pomona na Bahia chegou Sarabando nesse lugar Prima ponto nesse fim Meu mamão vai trabalhar Quebra pouco meu irmão Tira a caça do terreiro Não gosto de recortar Dos tempos do cativeiro Quebra pouco meu irmão Tira a caça do terreiro Não gosto de recortar Dos tempos do cativeiro Pomona na Bahia chegou Sarabando nesse lugar Prima ponto nesse fim Meu mamão vai trabalhar Pomona na Bahia chegou Sarabando nesse lugar Prima ponto nesse fim Prima ponto nesse fim Prima ponto nesse fim Meu mamão vai trabalhar Meu mamão vai trabalhar Vovó da Bahia chegou Sarabando nesse lugar Prima ponto nesse fim Meu mamão vai trabalhar Música Prima ponto nesse fim Prima ponto nesse fim Prima ponto nesse fim